Fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Olha o que nós temos aqui, rapaz, olha só Vocês que não são inscritos, se inscreve no canal, ative o sininho E a gente vai pra lá, me desejem sorte, galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos A maré está muito cheia aqui Muito cheia Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 voy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As bandejas, os bichinhos e o lixo A CIDADE NO BRASIL